O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo Por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo Por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui Não foi amor E o que faltou Foi o que então Não me pergunte não Não foi amor E o que faltou Foi o que então Não me pergunte não O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena